Salve galera, beleza? Daqui quem fala é o Miguel, galera, nesse vídeo estou aqui para trazer unboxing do meu novo PC Gamer Que eu comprei aqui na loja, Chiparte Informática Eu recomendo demais, se você quer um PC Gamer, você vai lá porque você pode escolher as peças ou pegar um PC já montado Ou você pode ir em uma opção que eu esqueci o nome, que você pode escolher o jogo e a resolução E eles te dão um computador, uma configuração mínima para vocês estarem jogando o que você quer E uma configuração máxima para você jogar o que você quer, mas só que melhor Então galera, bom, eu já instalei algumas coisinhas aqui, tá? Eu estou instalando gravadores e editores, beleza gente? Então já já sai vídeo hoje ou amanhã, não sei E galera, bom, o Windows do meu computador Windows 7, eu já vou mostrar o gabinete, tá? Então vamos aqui para o mouser, né? O meu mouser, esse mouser aqui, eu esqueci o nome da marca dele Deixa eu ver se aqui embaixo aparece Devastor 2 A marca desse teclado é Devastor 2, ele é na cor verde, beleza? É bem daorinha Tem esse botão aqui que quando está apagada a velocidade normal do mouser Quando está sendo uma velocidade um pouco mais rápida e quando está sendo super rápido Isso é uma coisa muito legal Bom, ele é de LED, ele só apaga quando ele desliga a fonte do PC, tá? E aqui temos o teclado, ele é verde também, é Devastor 2 O teclado e o mouser veio junto Se o mouser pad aqui é velho, eu já vou comprar outro, tá gente? Sorry Temos o botão aqui para desligar, olha, e acender Ele é mecânico, você pode estar tirando as peças e estar colocando de volta Deixa eu colocar aqui, pronto, que bonito E ele não faz barulho, olha Só que faz menos que o meu Então vamos botar aqui para abaixar e aumentar o volume Parar o vídeo, você está assistindo muito vídeo, não quer mais assistir aqui Pausar e continuar o YouTube, eu acho que funciona, não sei É assim para você pausar o vídeo Acelerar e desacelerar o vídeo ou pular, sei lá Temos a TKS aqui, ó, removível É tudo removível aqui, isso aqui eu achei bem legal Isso aqui, por causa do sujo eu posso limpar É da Cooler Master, tá gente? Isso aqui, não vou tentar remover tudo aqui, daqui a pouco eu quebro E ele é verde, ele só é verde e dá para poder acender, só isso Agora vamos para a máquina Então galera, temos aqui a máquina O gabinete dele é um PCS vermelho, chacal, beleza? Ele tem aqui o desenho do chacal Um fan com LED aqui na frente Tem aqui o logo da Chip Art no gabinete Tem essa linha vermelha aqui de LED Tem um negócio aqui para qualquer CD DVD Duas entradas USB, uma para fone e uma para microfone Eu vou comprar meu headset, tem um botão aqui Liga e desliga Reset Tem essa coisinha aqui que eu não sei para que é Uma luzinha Temos aqui do lado o chacal Que lindo E isso aqui não veio junto, isso aqui é meu fone mesmo Para me ficar escutando as minhas coisas Aí Temos aqui a parte de dentro do gabinete Só que eu vou estar conseguindo mostrar Aqui temos um Rabbit Isso aqui não era para mostrar, né? É do jogo Watch Dogs O primeiro Watch Dogs que lançou E eu deixo ele aqui E não dá para ver Eu vou tentar mostrar depois, tá gente? Bom gente, eu não estou conseguindo abrir Porque os caras que montaram Eles parafusaram o parafusinho aqui atrás E não dá para ver com a mão Não tem a chave de frente aqui comigo Então depois eu mostro Agora eu vou mostrar as caixas Que as configurações Então galera, eu estou aqui com o certificado de garantia Eu estou tampando aqui onde está o nome Porque está no nome do meu pai Eu não quero que vocês saibam o nome dele Temos aqui Premium Quality Os testes Eu espero que dê para vocês verem Eu vou passando assim devagar E vocês vão pausando o vídeo aí para ver E aqui o que montou foi o Roger Bonnett Foi Quem fez os testes Foi o Neil Alfred Alfred Sei lá Não entendo essa letra E bom Deixa eu colocar o certificado um pouquinho para lá Temos aqui o manual E certificado de garantia Opa O cliente de novo aqui Temos aqui as peças A tampa Temos uma F6300 Tem muita coisa aqui e tal Eu vou mostrar nessa caixa que fica melhor Beleza Então temos aqui o manual Deixa eu estar passando aqui Qual está a folha Aqui ó Temos os manuals E certificado de garantia Aqui temos os drivers Esse aqui é o coisinho do teclado Porque aqui dentro Temos um HDMI Não usa isso aqui ainda Temos um CD's e DVD's de manuals E temos esse cabrinho aqui Que é para pôr dentro do computador Caso os que tem ali Dentro do computador Queimar Beleza Deixa eu fechar isso aqui Vai lá Bonitinho Vai lá Pronto Agora vamos para a caixa Então galera Estamos aqui a caixa Do gabinete Jackal Vermelho Não dá para ver Aquilo mesmo Então vamos vir aqui Está tudo aqui dentro As coisas Eu vou tirar A coisa E o brinde que vem Se você comprar O Level 1 Que o meu computador É o Level 1 Não esqueci de falar nesse vídeo Você ganha essa bolsa Aqui Tá para eu ter que pegar Poeira Sai Você ganha essa bolsa Da PCS É bem pequenininha Bem simples Mas né Todo brinde é delícia Então vou colocar aqui Na cadeira E vamos para o próximo Que é A caixa do teclado A caixa do teclado É assim Eu não vou estar abrindo Porque é muito difícil Aprender isso aqui Tem um, dois, três Negocinho com papel Meu Deus Mas ele é na cor verde Eu acho cor verde E vermelho É bem bonito Então vamos para a próxima Caixa Deixa eu pôr ele aqui Vamos ver Deixa eu pausa aqui Temos aqui A placa de vídeo Que é uma rádio É um graphics card R7 360 Da AMDA Eu acho que é isso Não sei o nome aqui Desculpe Olha aqui Ela é uma placa de vídeo É só a caixa Está tudo dentro do computador Por isso que eu não vou estar abrindo Vou para a próxima caixa Que eu vou pausar aqui Para pegar Temos aqui O processador AMD FX Processador Black Edition É bem pequenininha a caixa A menor caixa Que tem aqui E vamos para o próximo Que eu já peguei aqui São As embalagens Das duas memórias 2x8 Acho 2x8 Ou 2x4 Da HyperX Na cor vermelha Não é preta Mas é vermelha Isso que é muito top Vamos para a próxima caixa Que eu vou pausar Então temos aqui A maior caixa Na minha opinião Tirando do teclado Assim por largura Tamanho Grossura Que é a fonte Que é da PCI Shooker 400V80 Plus Ai que delícia De fonte Cara Meu Deus Eu sou retardado Então vamos para a próxima Que é a última Que é a caixa Da placa Mãe Que é uma gigabyte 78LMT USB 3 Ultra Dura Duraba Zaz Então É isso né gente O unboxing Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Vamos vir aqui Não tem mais nada Só tem o Jijopo E tem o plástico Do teclado O plástico não Papel Então galera Esse foi o vídeo E se você gostou Não esquece de deixar seu like Que vai ajudar bastante A divulgação do vídeo do canal Se inscreve se for inscrito E é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau